Oi pessoal, meu nome é Leandro, estou aqui para convidar vocês para conhecer o beat deles. Para você que quer ganhar condicionamento, força, agilidade, coordenação. E principalmente, se divertir bastante. Traga sua família, agende seu horário e venha conhecer essa nova modalidade aqui em Ponta Grossa. Curta esse post e mande um direct para a gente.